é bom pessoal tô falando aqui agora com a net tô pedindo cancelamento eles não querem cancelar tá mandando reforço de não sei o que reforço de não sei o que reforço do cara eu quero cancelar essa porra de não querem cancelar beleza tem exatamente aqui ó nove minutos e 41 tomada oi sim eu desliguei e vou ligar agora mas eu quero que você cansaia do que a saia de cancelamento pra isso que eu liguei não liguei pra você fazer uma ligação não liguei pra cancelar não porque ela não trouxe ela porque é a mesma coisa não vai trocar equipamento de novo vocês vão trocar equipamento de novo vocês vieram aqui tirar o modem bom beleza o modem tava com sinal ruim o cara trocou aí veio o cara disse que era o melhor modem que tinha o outro técnico de vocês veio aqui e me falou que esse modem que ele colocou aqui tá aqui o técnico de vocês falou que o modem tem que tá aqui é uma merda ele falou são palavras do técnico aí agora você quer que ele vinha trocar porque por outro modem para quando ele sair daqui ele botar o modem para quando ele sair minha internet ficar caindo de 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 uma em uma hora de dez dez minutos trabalho com internet não tenho como ficar esperando a internet funcionar ou não entendeu eu preciso da internet não tenho como eu preciso da internet eu sei que a culpa não é sua tá você falou que a net é melhor porque para mim não tá mostrando que é melhor em nada ainda infelizmente eu não tenho para falar para você é a melhor entendeu para mim não não tá me mostrando isso infelizmente eu não tenho como mas olha já teve problema já teve problema na minha região bom vocês fizeram manutenção aqui um dia desses fiquei um tempão sem internet aqui porque dois dias sem internet aí vai melhorar vai melhorar não melhorou nada aqui tô eu de novo ligando para vocês como sempre se você veio tanto de ligação que tem minha aí é doido é porque eu não sei que tá acontecendo porque meus vizinhos tem net aqui a internet de meus vizinhos aqui não anda igual a minha tem o vizinho meu do meu lado aqui que ele usa net a internet não caiu tempo todo como é que ele mora no apartamento lado do meu cabeamento é diferente que se vem tudo do mesmo do meio da mesma caixa e isso não existe eu pago duzentos e quarenta reais duzentos e cinquenta reais pago mais pela internet ver se a porra não funciona direito velho tô cansado disso já isso cansa velho o senhor né tanto pra você que trabalha com internet né ou pra qualquer outra pessoa como um todo que hoje em dia a internet é fundamental na nossa vida né hoje a gente resolve o problema com internet e realmente qualquer desnegalamento de internet já causa um impacto muito grande né na nossa vida eu entendo completamente o senhor tá tá é o que eu posso fazer é tá abrindo essa solicitação e pedindo prioridade explicando toda a situação informando que já já houve diversas é muitas técnicas né várias solicitações várias técnicas ou se troca de equipamento eu posso informar aqui que o isso o senhor informou que o técnico falou né é que isso é muito sério também entendeu a gente lixa tudo relatado aqui e a gente verifica que realmente vai vai estar normalizando pode ser ó amiga sinceramente 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 eu prefiro ficar dois dias sem internet até a outra empresa vim instalar do que ficar com a internet de vocês e ficar caindo porque eu vou ter esperança de ligar minha transmissão ao vivo não sei se você conhece mas você conhece o youtube não conhece pronto eu faço transmissão ao vivo pro youtube pronto eu faço transmissão ao vivo de jogos pro youtube eu trabalho com o youtube aí que eu recebo meu dinheiro se eu não tenho internet eu não tenho como pagar se eu não tenho internet eu não tenho como ganhar dinheiro para pagar vocês entendeu então eu prefiro ficar os dois dias sem internet para outra empresa vim instalar certo eu pegar um pacote de internet como já me ofereceram que a live team eu tenho amigos meus em são paulo que tem live team e eles usam é muito bom e a velocidade que eles estão me dando pelo preço que eles estão me dando é um real a cada mega estão me dando um real por cada megabyte de internet são 150 mega de internet por cento nem nem um real por 147 reais certo mas só na minha casa no caso mas é só na minha casa que tá com esse problema então é só a minha casa então é só a minha casa que tá com esse problema aqui na região toda aqui só eu tenho só eu tenho net no caso porque meus vizinhos vizinhos não estão com problema em relação a nós o nome do senhor o nome é o que transmite a internet o nome do senhor pode ser um do seu vizinho pode ser outro entendeu mas aí agora que eu fiquei aqui ó eu tenho já uma hora e meia tentando fazer minha transmissão e eu não consigo mas na hora de vir pagar mas na hora de me mandar a correspondência para eu pagar os duzentos e quarenta reais eu vou mandar sem desconto nenhum sabe porquê porquê para você eu nunca vi um desconto só vi desconto da vez que ficou sem internet que me descontaram vinte reais na minha da minha conta da do boleto para pagamento só isso aí de lá para cá todas as vezes que eu chamei técnico que eu expliquei que minha internet estava caindo o tempo todo que eu ficava sem internet que eu não conseguia eu mesmo agora aqui ó eu tô perdendo dinheiro porque eu podia estar recebendo doação aqui dos meus dos meus inscritos eu não tô recebendo doação porque porque eu não tenho eu tô falando com você aqui eu tô com internet certo eu tô com internet quer ver eu tô com internet não eu tô com internet tô com internet mas aí vai ser aquele negócio eu vou desligar vou parar de falar com você aí eu vou fazer minhas coisas quando eu vier resolver vir fazer de novo vai cair de novo como tá acontecendo o tempo todo é isso que eu tô falando aqui eu tô falando com você beleza tá de boa você mandou comando se atualizou modem mas quando eu sair daqui que eu for fazer isso de novo vai dar o mesmo problema porra então eu sou um cara muito azarado me desculpa eu sou um cara eu sou um cara muito azarado então não é não é possível não é possível não é possível a gente pode tá abrindo a sua solicitação pro senhor penso pro senhor mais uma oportunidade pra tentar a gente tentar solucionar os problemas né a gente abre a sua solicitação a solicitação o técnico primeiro ele vai estar entrando em contato com o senhor pelo telefone ele vai analisar a área do senhor a região eu verifiquei que sempre aberto visita a técnica direto né ah não teve uma solicitação aqui no dia 12 do set e depois teve outra antes e depois teve outra antes aí teve outra é analisa daí a gente já deixa o pré-ajamamento né pro técnico caso a gente não consegue é um técnico da equipe central ele não consegue solucionar o seu problema daí a gente encaminha um técnico pra data a chamada pode ser a moça é o seguinte ó de hoje pra amanhã é sério de hoje pra amanhã eu vou e agora aqui agora sim agora a gente vai conversar porque eu recebi uma proposta boa também certo e eu não vou ficar se continuar desse jeito eu não vou ficar com a internet de vocês eu vou cancelar ó não agora é sério deixa eu te explicar tá uma internet beleza que eu tô pagando 60 megas com a televisão se eu me retar eu vou cancelar televisão e internet vou ficar sem televisão assiste televisão normal mas eu não tenho nada que reclamar da televisão se a televisão é perfeita maravilhosa agora a internet me desculpa porque eu tô pagando caro por 60 megas e eu vou pagar quase o mesmo valor por 150 megas de download e 50 megas de upload vocês me dão 6 megas de upload imagine a diferença absurda tá vendo a diferença é absurda porque compensa mesmo que seja um pouco mais caro compensa pagar 150 reais para ter 50 megas de upload não sei de upload e quando eu preciso muito de upload entendeu para eu ficar com vocês assim ó para eu ficar com vocês eu teria que ter eu teria que estar recebendo meu serviço de qualidade sem parar eu só reclamo com vocês porque a internet realmente tá horrível desde quando eu peguei eu sempre chamei técnico aqui e ninguém quer tá passando por isso te garanto que você na sua casa você não queria tá passando por isso sua internet ruim caindo o tempo todo porque você usa internet você usa também então você não ia gostar da internet ficasse caindo né mas se você trabalhasse com o que eu trabalho entendeu infelizmente eu tô pagando um valor caro por uma coisa que eu não tô recebendo de boa qualidade na minha casa beleza eu posso ir para outra empresa arriscar posso na vida a gente tem que arriscar para fazer qualquer coisa mas eu quero um serviço de qualidade agora sim se eu posso ficar com vocês eu quero meu serviço de qualidade e eu quero pagar uma coisa justa porque se um concorrente de vocês tá me oferecendo um valor me dando o triplo quase o dez vezes mais upload do que vocês quase né oito vezes mais upload do que vocês por um valor bom é claro que eu vou para outra empresa entendeu porque não vai adiantar eu ficar pagando o valor de internet aqui cara não tá recebendo de qualidade ainda não ser tão boa quanto a velocidade tão alta quanto a deles entendeu sendo que para mim é importante isso entendo eu entendo o que é que vocês podem fazer por mim sim mas e o que é que vocês podem fazer por mim 5 da manhã se quiser ok qual o período da manhã ou da tarde da noite qual seria o melhor período você pode mandar o cara vir 5 da manhã agora é a última vez que eu vou receber um técnico eu não teria eu não teria teria de 8 às 10 no primeiro horário pode mandar ele vir agora é ó se vier não resolver eu vou ligar cancelando e se não resolver e se não quiser e se não ficar coisa me enrolando para cancelar eu vou ligar para o Anatel porque aí vai ser o negócio ficar doido porque eu tô perdendo a paciência sem zoeira eu tô ficando nervoso não tudo bem tá eu vou adiantar para amanhã tá no primeiro horário tá mas como eu já informei não necessariamente vai ocorrer essa visita tá o primeiro técnico ele vai entrar em contato pelo telefone tentar solucionar o seu problema para o telefone aham ele vai realmente verificar que precisa de um uma apresentação técnica e aí o técnico que vai tá tá ele informa qual foi desde o ponto que tá ocorrendo essa falha na sua internet ontem ontem ok só mais um minutinho um minutinho eu olhei para o caso que ele necessário de ficar da peste como técnico que chega na sua internet ele verificar que o problema é um cabo não conectado uma utilização que eu farei ou um problema que não poderia ter resolvido será comprando uma parte de 90 reais do outro 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 teste tá mas realmente é um problema sistêmico da net é um problema da parte da net a visita será totalmente inzenta tá aham mas se me com agora me informa ou se ele for de ficar contato de preferir em curso se não deve entrar em contato é o 9 9713 973 só mais um minutinho por gentileza amanhã se não resolver vou cancelar viu moço tá tudo bem eu ia cancelar hoje eu ia cancelar hoje agora agora para eu instalar meu negócio daqui a dois dias viu mas tudo bem tá ok senhor senhor pode ser certeza que pode se normalizar tá tá Deus te ouça que eu preciso que normalize não não tá ótimo tá ok então da net você também puta galera seguinte a net fez de tudo para eu não cancelar não cancelei vou dar última chance última chance cara você tem noção minha internet cai toda vez todo dia cai mas assim como eu já vou me mudar eu vou cancelar beleza vou dar última chance porque eu preciso ficar com a internet até o dia de me mudar beleza mas é isso aí você vê o PRN que a gente passa eles não tocam no assunto de cancelamento eles só querem falar de ah vamos acertar vou mandar um técnico que problema não sei o que bababai não sei o que mesmo bagulho é o seguinte amanhã se o técnico vier vai cair eu tenho certeza absoluta que a internet vai cair eu vou filmar para vocês que a internet vai cair e quando a internet cair meu amigo eu vou ligar soltando os cachorros e vou gravar e vai ser o próximo vídeo aqui no canal você ligou e vou cancelar essa porra porque isso é palhaçada com a gente a gente paga a cara aqui na Bahia por um serviço de merda de internet beleza valeu um abraço e fui